Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Recentemente, o canal da AMC lançou aqui no Brasil e no mundo a terceira série do universo The Walking Dead. Warpion! Essa série é mais focada no público jovem e, mesmo que tenha outras tramas ali um pouco mais adultas, e acabe agregando o universo das três séries deste mundo criado por Robert Kirkman. Ainda assim, os protagonistas são jovens e a série acaba sendo focada mais na reconstrução do que na destruição. Ah, cara, eu gostei. Eu gostei muito. Eu tô gostando. Eu também. Mas é aquele negócio, né? A gente já viu The Walking Dead, da gente gostar, e ele depois caminha, 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 e foi incrível, foi incrível, e de repente... Ah, é isso. Mas, cara, eu acho que, por ser uma série que oficialmente sabe que vai terminar na segunda temporada... Ah, sim. É uma história já criada com início, meio e fim pré-definido. Se você não sabe qual é a história de The Walking Dead World Beyond, não sabe qual é a nossa opinião prévia sobre o primeiro episódio, o link está aqui na descrição, assista, confira. Acho que faremos um vídeo por episódio nessa temporada pra acompanhar aí essa história mais de pertinho. E agora vamos comentar o segundo episódio, o episódio desta semana, em que nós avançamos um pouquinho na trajetória dos nossos protagonistas, que saíram aí com uma aventura solo atrás do pai das duas protagonistas ali focadas do rolê. Antes de mais nada, eu gostaria de te perguntar, Cris Siqueira, você acha que eles vão encontrar o pai? Não. Não agora. Continuamos na mesma, então, porque no último episódio a gente falou que ele não ia encontrar. É, eu acho que não agora, sim. Eu acho que talvez essa seja uma trama pra segunda temporada. Eu acho que é muito óbvio se eles conseguirem ir do ponto A ao ponto B, que é o pai. Eu acho que a motivação é essa, mas na verdade eles só tinham que sair daquela comunidade. Sim. Porque existia o plano de dizimar com aquela comunidade lá. Bom, a gente tá acompanhando eles mais ou menos como acompanharia João e Maria, em sua trajetória saindo da casa ali, entrando na floresta e tudo mais. Eles estão descobrindo esse mundo, eles aprendem como matar zumbis em sala de aula, e como agora eles estão no mundo real, eles estão experimentando como é tudo isso na prática, pela primeira vez. E sabe o que é interessante? Porque normalmente quando a gente é adolescente, a gente tenta ter o nosso papel na nossa micro-sociedade. Sim. E eles estão criando uma micro-sociedade deles ali. Deles quatro, né? Onde cada um tem um papel pré-definido. Sim. Só que o mundo não é pré-definido. Não. E de repente você não tem o talento necessário pra cumprir um papel que você acha que deveria cumprir. Sim. E aí começam as cobranças pessoais, começam os julgamentos de outras pessoas. Sim. Tipo, isso é tudo muito interessante, porque, ah, é um universo apocalíptico, mas todo adolescente passa por isso, quando começa a sair mais com os amigos. Sim, é. Quando você percebe que uma outra pessoa que tá ali na mesma faixa etária que você, tem um talento mais agressivo, mais violento ali pra matar o zumbi, do que você que é mais politizado, às vezes vai mais pro lado do conhecimento. Tipo, você até sabe qual é o melhor lugar pra você matar o zumbi. Você até sabe qual é a melhor estratégia, mas você não tem a agilidade necessária pra aplicar. Tá. Coisa que o seu amigo talvez tenha, sem conhecimento de técnica. Então isso é muito legal. Teve um comentário no nosso vídeo anterior que eu achei muito incrível, que eu não tinha parado pra pensar. O cara falou o seguinte, pela primeira vez, estou feliz em ver uma série de zumbi em que o zumbi realmente tem força, porque eles são muito fracos. Porque geralmente, quando você tá vendo uma história de apocalipse, tem várias aí no mercado. E nessa explodir zumbi, né? Que tem zumbi, tipo, os seres humanos adultos são automaticamente muito fortes. Eles têm uma massa muscular maior, geralmente você tem ali uma mulher muito forte ou um homem muito forte à frente de um grupo, uma pessoa que é destemida, que já passou por várias coisas. Inclusive, se você voltar lá na primeira temporada de The Walking Dead, você tem tantas revelações sobre o passado do Rick, o fato dele ter sido xerife, ou da Carol, o fato dela ter sido abusada dentro do relacionamento dela, ela apanhava do marido, ela tinha um terror psicológico, e isso acabou dando força pra ela se transformar em quem ela se transformou. Então todos os adultos têm muito passado, que justifica eles serem fortes. Agora os adolescentes? Não. Tirando os dramas emocionais que eles têm, tipo, trauma de ter perdido os pais e tudo mais, tirando isso, gente, literalmente eles estão há 10 anos vivendo numa comunidade, estudando e sendo adultos. Então, isso é uma parada maneira, começaram a mostrar agora, né? As aulas de como lidar com os zumbis. Isso é muito legal. Cara, isso é muito... É, e assim, não é simplesmente prática, tem muita coisa teórica ali do que você pode fazer, aonde você pode atingir, e aí, tipo, derruba ele, não enfrenta de perto, mantém uma distância segura. É, eu gosto da lição, e se você perceber que não tem agilidade, não tem força, e não tá conseguindo mirar no lugar exato que você tem que matar o zumbi, mantém a distância, porque a distância é o segredo da vida. Aí eu falei, gente, isso é tão 2020? É. Porque a distância é tudo nesse momento da nossa vida, né? Estesamento social. Achei isso muito bom. E falando sobre a força ainda dos adolescentes, e como que a gente tá vendo isso na prática, nesse episódio tem uma cena da Hope, né, que é a protagonista que teoricamente foi treinada fisicamente para matar zumbis, e ela foi treinada pela Hulk, que inclusive falou isso no episódio, ela falou, eu estava treinando a Hope porque eu achei que era isso só que eu podia fazer por ela. Exato. Eu tava dando o meu melhor ali, tentando ajudar essa menina a superar os traumas dela. Beleza. Na hora do Vamos Ver, de madrugada lá, que ela sai da casinha pra enfrentar o zumbi que tá... Gente, o zumbi tá podre. Isso. Tá saindo planta da cara dele já, da decomposição das coisas. Ele já tinha tomado um negoçado na cabeça daquela bola lá. Ele já tava assim, gente. Era um suspiro e esse zumbi ia morrer. Ainda assim, ela quase morreu junto com ele. Isso é muito legal. Então, mas essa menina é um pouco curiosa, porque ela vendeu a imagem de ser a badass, de ser a sinistrona. Mas ela é uma adolescentezinha. Cara, é só uma menininha. É só uma menininha. Não é? E isso é muito bom, assim, porque realmente, quando você pega Fear, ou você pega The Walking Dead, ou pega, sei lá, como é que é aquele Guerra Mundial Z, né? É Guerra Mundial Z que fala que tem aqueles zumbis bizarros que correm muito rápido. Cara, os adultos, eles aprendem muito rápido essas paradas de se defender. Mas o adolescentezinho, não. Achei fofo isso, sabe? Eu também achei. E ela tá fazendo a parada do João e Maria, que ela tá deixando as latinhas pra trás de comida, né? Eu fiquei assim, meio confuso. Porque ela tem certeza absoluta que o cara iria atrás dela. Eu não sei se é que o cara iria, ou se ela tá com medo de precisar voltar e não saber pra onde é. Ah, você acha que ela tá deixando um rastro pra ela mesma? É porque ela, me parece, tá meio receosa com o plano. Sim. Porque a outra, porque ela é impestosa, né? Ela é a que, a impulsiva, que faz as cagadas da família. A outra é a menina que pensa. Mas meio que não tá pensando. Nesse caso, o plano é da que pensa, mas sem pensar. E a Hope, que geralmente é impulsiva, tá sendo mais comedida. Tanto que elas falam sobre isso nesse episódio, né? Ela fala do tipo, ah, deveria ser eu fazendo isso. Ela é, mas na verdade sou eu que tô fazendo agora. Ela falou, aham, tô reparando. Que chato isso. Ser a pessoa que tem que ter responsabilidade no rolê. Exato. Então, tá sendo legal ver essa troca de posição das irmãs também. Porque aí acaba evoluindo, né? De alguma forma. E eu queria só reportar uma preocupação que eu tenho com essa trama dos caras mais velhos. O Hulk, a Hulk e o outro cara, que eu esqueci o nome dele. Deles ficarem muito distantes seguindo eles o tempo todo. Eu acho que meio que já deu. E que no próximo episódio eles precisam se encontrar. Então, eu acho, eu realmente, mas assim, meio que os comerciais da MC já entregaram que eles vão se encontrar. É, mas tem que ser logo no próximo episódio. É, eu acho que sim. É porque meio que já deu, né? Não adianta mais. Eles estão muito perto, gente. Então. Se eles apertarem o passo um pouquinho, eles alcançam, sabe? É, eles estão muito perto mesmo. Mas eu acho que não tem como realmente fugir disso. É, tem que acontecer. É inevitável. Mas é legal ficar vendo um grupo que tá bem regionalista ali. Porque eles estão e eles estavam escondidos numa comunidade que é nas mediações das ruas que eles moravam antes do apocalipse. Então, essa primeira jornada deles ali, nesse primeiro espaço, ali que a gente fazia teclado, música, sei lá, curso de inglês, qualquer coisa. É uma galera muito regional, né? É, ele foi pra casa dos pais porque ele tinha o histórico de ter tentado salvar os pais e por ele ser gay. Ele foi expulso de casa. Expulso e os pais morreram de bobeira. Morreram porque são preconceituosos dos infernos, né? Então merece morrer? Não, né? Ninguém merece morrer no mundo, mas poxa vida, sabe? Mas assim, eu achei isso muito legal porque em The Walking Dead é um grupo formado por pessoas de vários lugares diferentes e eles já estão, tipo, muito longe de onde eles vieram, de onde eles se encontraram. Ah, já estão em outra ponta. E Fear também, né? O grande plot de Fear é sair de onde eles são e irem pro quinto dos infernos também, né? Então eu acho legal, assim, a gente tá tendo um apego emocional ao passado deles diferente dos outros. Eu tô gostando muito dessa narrativa diferentona de World Beyond. Então, esse episódio foi basicamente pra mostrar um pouco... Porque quando você sai da sua zona de conforto, você olha pra você mesmo, você se reconhece. Então, tanto o adulto quanto os adolescentes, eles estão fazendo essa catarse pessoal. Sim. Mas também, você viu pra mostrar, deixa eu passar alguns aqui, os zumbis. Cara, eu amei os zumbis dessa série porque eles estão dando florzinha. É. Eu amei. Tem esses que estão derretidos por causa do pneu, tem esses que estão dando florzinha. E tem um que eu não consegui a imagem... O das abelhas. O das abelhas. Eu amei aquilo ali. Cara, a natureza é muito poderosa. É, cara. Essa é uma série de zumbis apocalíptica da destruição da humanidade, mas que traz uma mensagem de reconstrução. E, inclusive, o menino que é o intelectualzinho do roleu, do palitozinho, ele fala nesse episódio sobre o tempo que ele calcula mais ou menos, né, pra humanidade acabar, né? Acabar, né? São 13 anos. Exato. São 13 anos pelos cálculos dos dinossauros. Né? Fazendo a regra de 13 ali do tempo que bateu o meteoro e quanto tempo demorou pra sumir os dinossauros. Ele fez o cálculo de deu o apocalipse zumbi e quanto tempo a humanidade ainda sobrevive. E, cara, isso é muito legal, porque uma coisa que a gente estava estudando essa semana sobre a pandemia que a gente está vivendo é que uma coisa é o vírus que está rolando o mundo aí sozinho. Outra coisa é o vírus combinado com várias doenças. E isso abre um precedente pra humanidade aqui na vida real que a gente nunca viu. Exato. Essa combinação e o que pode se desenvolver. Aí eu falei pro panda, eu falei pro apocalipse zumbi, dois palitos. Aham. Pra isso acontecer. E outra parada interessante sobre esse personagem é que ele tem o pensamento científico. É, ele é muito bom. Então ele está olhando o mundo que está ao redor dele e está colocando várias teorias, vários estudos que ele levantou nesse pouco tempo de vida. Sim. E falando, nossa, que incrível. E eu vejo assim, é muito a história do Charles Darwin pra criar e pensar em como funciona a seleção natural, porque ele saiu por aí com um verde. E o Charles Darwin fez isso, né? Ele foi a campo. Ele foi, ele ficou tipo ano de viajante. E ele fica fotografando a decomposição, os zumbis dando florzinha, tudo ele fotografa. É bem legal. E aí, através do olhar dele, que é um olhar muito preocupado com o futuro e com o registro de informação, a gente tem um outro ponto de vista desse universo, né? Tá muito legal a série. Eu acho que o ritmo tá gostoso, a comunicação tá didática. E se é uma série focada no público adolescente, mas ainda assim, aquele apocalipse zumbi do Robert Kirkman, que todos conhecemos muito bem, tá sendo feito com maestria, assim. Eu acho que eles estão conseguindo ser bem pontuais em mostrar a importância que tem essa nova geração para reconstruir tudo que já foi destruído até hoje. Acho bonitinho. Eu também achei. Semana que vem tem terceiro episódio. Lembrando que The Walking Dead World Beyond está passando toda segunda-feira às 22 horas no canal da AMC. AMC. Beijo e até a próxima. Ah, comenta aqui se você tá assistindo e tá curtindo também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.